Um homem identificado como Wesley Dantas Tavares, de 36 anos, foi morto a tiros na noite desta quinta-feira em Araguaína. O crime aconteceu por volta das 7 horas e 30 minutos da noite, na rua Contorno, com a rua Colinas, no setor Couto Magalhães. De acordo com informações da Polícia Militar, uma testemunha teria informado que ouviu pelo menos quatro disparos de arma de fogo e, quando saiu para averiguar o que estava acontecendo, se deparou com um homem caído ao chão, completamente ensanguentado. Ainda segundo a PM, uma segunda testemunha teria avistado dois homens suspeitos correndo e subindo em uma moto e evadindo-se do local em alta velocidade. O SAMU foi acionado, colocou o homem na ambulância e começou a realizar os trabalhos de reanimação, mas o Wesley não resistiu e morreu no interior do veículo. Ele foi atingido por três disparos, um no rosto e dois no tórax. O corpo foi encaminhado para o IML. A Polícia Militar foi acionada na noite de quinta-feira em virtude de um homem ter sido alvejado por tiros no setor Vila Norte e, quando a polícia chegou ao local, já estava o SAMU atendendo a vítima, que é um homem, e ele tinha sofrido três disparos aí, um na face e dois no tórax. O SAMU tentou reanimar ali a vítima, porém ele não resistiu, veio ao óbito no local. E, segundo testemunhas, ele estava ali naquele local, quando passou um veículo, uma dupla, um veículo, uma motocicleta, e efetuou os disparos. E não se sabe ainda quem são esses suspeitos. A Polícia Civil esteve no local, foi feita a perícia também, e a investigação vai seguir a carga da Polícia Civil para identificar aí quem são esses suspeitos. O que se sabe é que a vítima já tem passagem pela polícia por crimes de portar entorpecentes e também lesão corporal. Já esteve preso aqui no Tocantins. A vítima, que atualmente trabalhava como pintor, já tinha passagens pela polícia por práticas criminosas. Wesley já tinha cumprido pena em regime fechado no estado do Tocantins e também no Distrito Federal. Ele era filho adotivo de um policial militar da reserva. Até o momento, ninguém foi preso. A Polícia Civil investigará o caso. A Polícia Civil investigará o caso. Legenda Adriana Zanotto